Galera, eu tô aqui na Vale Sois, vi uma Spin, galera, aqui, que eu acho que ela é intermediária, né, já vi logo pelo fato da chave ser pirulito, né, chave pirulito, não é chave presencial, então a gente tem uma Spin aqui, essa aqui é uma versão, como é que tá aberta ou não? Vamos abrir aqui. Ó, uma versão automática, ela deve ser a L... LS ou LT? É uma LT, galera, então vamos lá, vou mostrar aqui de frente. Inclusive esse vídeo eu vou lançar até primeiro do que as outras, a gente já fez da LTZ e já fizemos da Premiere, só que eu não vi ainda no YouTube a LT, então vou filmar pra vocês aqui a LT, vou mostrar pra vocês aqui o que que ela vem e eu vou tentar lançar ela primeiro, né, vamos ligar a parte aqui de iluminação pra gente ver o que que esse carro tem de diferente das outras versões. Vamos entrar aqui um pouquinho? Eita, pai, tá quente, filho. Aqui eu acho que eu posso ligar o carro. A gente tá na rua. Ó, vamos ligar o carro. Já vou deixar com o ar ligado aqui, mano. Recirculação, temperatura, ar ligado, beleza. Deixa eu abaixar o vidro, tenho medo desses vidros trancar. Vamos ligar aqui o farol. E a seta. Deixa eu sair aqui pra... Tá passando na concorrente, né? Vou falar lá na ópera, hein? Vou falar pro pessoal da Peugeot que você tá vindo no concorrente, hein? É tudo mesmo grupo. Agora tá tudo no mesmo grupo, né? Bom, galera, vamos lá. Essa é a Gabi, ela é da Peugeot, Citroën aqui. Então vamos lá, galera. Então aqui a gente consegue ver que também tem um conjunto full LED, tanto farol alto, farol baixo. E temos também a seta em LED. Quando você não tá utilizando a seta, ele fica com o DRL aceso aqui. A grade frontal bem bonita também. Detalhe aqui escurecido. A gente não tem sensor frontal, beleza? Motorização 1.8. Aspirado. Seta na lateral aqui também. E as rodas, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É calota, tá, galera? Aqui a gente tem calota. Pneu 1.9565. Aro 15. A roda também é menor do que as outras versões. Na parte de trás, conjunto é igual. Halógeno de seta, ré e uma assinatura em LED aqui na parte de trás também. A gente não tem sensor de estacionamento traseiro, mas temos a câmera de ré, que tá ali. Mas não temos sensor de estacionamento traseiro. Desembaçador, brake light. Limpador, desembaçador, brake light aqui também. Assim como o rack de teto. Esse carro tá na frente, não tem como passar aqui. Mas acho que dá pra vocês verem aí um pouquinho, ó. A nova spin. Inclusive, o modelo dela, LT, tá bem aqui do outro lado, ó. Deixa eu dar a volta aqui, ó. Essa aqui é a LT, beleza? Bem legal. Vamos lá pra parte de dentro do carro. Vamos lá pra parte de dentro. Tá menos barulho, né, filho? Vamos entrar aqui. Deixa eu fechar aqui. Regular o banco aqui pra mim. Enfim, estamos dentro da LT, mano. Que da hora, né? Bom, o volante aqui é emborrachado. Aqui a gente não vai ter alguns sistemas de segurança. Como, por exemplo, sistema de colisão frontal a gente não tem aqui. Porém, aqui é tudo igual, a mesma coisa. Beleza? A gente tem regulagem de altura. E não temos de profundidade, tá? Aqui não é cromada. Aqui é prata. E aqui é preto fosco, ok? Aqui a gente tem a parte de iluminação. Aqui é o acendimento do farol. E não temos farol automático na LT, ok? A maçã neto também é preto fosco, ó. Diferente dos outros modelos. Aqui é em tecido. Costura dupla também. Vidro de um toque pra todos. Travamentos aqui também. Aqui o acabamento é plástico preto, ok? Essa é a Spin automática de entrada. Vamos botar assim. Se não me engano, ela tem a Spin LS, que é manual. Cinco lugares. E temos a LT, cinco lugares manual e a LT automática, beleza? Mas aqui já conta também com painel digital, ó. Inclusive o desenho dos ocupantes aqui é diferente, ó. Mas a gente também tem a parte do sistema aqui de mudar a configuração do painel ali, ó. Medidor um, dois, três, informações do veículo, experimento e o básico, beleza? O painel é igual. As mesmas funcionalidades que tem um, tem no outro, tá, galera? Não tem diferença nenhuma. Isso é bom, tá? Isso é legal. Até na LT aqui, automática, ela já vem com isso. Multimídia também é a mesma coisa. Não vou me prender muito nela. Aqui o acabamento é cinza, ok? Aqui o acabamento é cinza. Não é cromado. Aqui é plástico preto também, ó. Vocês podem ver. É um plástico preto aqui. Não tem nenhum acabamento premium, né? Aqui também mais um porta-objetos ali. Ar-condicionado aqui, ele é manual, ok? Não é digital, como na versão LTZ e na versão Premier. Aqui temos o extravamento da porta, travamento, controle de estabilidade de tração, USB do tipo C e uma do tipo A e uma 12 volts aqui. Ou seja, essa parte também é igual a da LTZ. Não temos carregador por indução. Aqui, como eu falei, também é bem mais simples o acabamento. Você vê que ele é um preto fosco. Tá vendo? Tudo aqui mais simples também. Inclusive, vamos botar na ré aqui. Ó, câmera de ré. Inclusive, você tem aqui a opção de tirar o dinâmico. E ele tem esterço também. Beleza? Mas a porta-objetos aqui também, aqui é a mesma coisa, ó. O banco muda, banco em tecido. O da LTZ eu acho o desenho mais bonito. Mas também, né, Fernando, desenho legal também, esse aqui, ó. Seis airbags também. Dois cortinas, dois laterais e dois frontais. Aqui a gente também tem porta-luva. Essa chave pirulito, ela é uma chave reserva, tá, galera? Eu acredito que seja de canivete. Acredito não. Com certeza é canivete, porque você não tem start-stop. Mas deve ser canivete aqui da Nova Spin. Essa é a reserva, tá? Mas o que eu tenho pra mostrar pra vocês dela aqui, ó. Aqui a gente tem alça. Tem espelhinho aqui, tem espelhinho. Tem iluminação. Mais um espelhinho aqui. Inclusive aquela iluminação aqui é única, né? Só tem uma iluminação pra todos os ocupantes, né? Não tem separado aqui. On Star também nessa versão. Ok? É, 127 mil. E aí? Compensa essa? Ou melhor ir pra Premier? Ou melhor ir pra LTZ? Aqui atrás também, ó. Inclusive, deixa eu ver se consigo arrastar aqui pra frente. Acho que eu vou entrar lá atrás. Vou lá atrás pra mostrar pra vocês o que é melhor. Vamos lá atrás pra gente dar uma olhada. Uma coisa. Você tem sistema também de... De pressão, né? Pra quem não sabe isso aqui, quando tu bate a porta, se ele não descer, você tem que fazer mais força pra bater. E aqui, não. Aqui você bate devagarinho. Ele sobe. Tá travado. Vou abrir aqui. Bom, aqui na parte de trás a gente também tem acabamento do plástico, como em todas as outras versões. A diferença é que a maçaneta é preta, tá, galera? Aqui a gente tem também... A saída de ar-condicionado traseira, com USB também. Até na LT a gente já tem. Inclusive tem a regulagem do banco também, tá? A gente tem trilha aqui do banco. Tanto de um lado, quanto do outro. E a inclinação aqui também. Beleza? Eu vou mostrar o porta-malas por dentro, porque eu não tenho como abrir o porta-malas lá atrás, por conta do onyx que tá lá atrás. Mas olha o tamanho do espaço do porta-malas aqui. Bem grande. Inclusive ele tem até o porta-copos ali, como se fosse o de 7, né? Na verdade ele é de 5. Eu estranhei que ele não tem o tampão. Nem na versão de cima, mas tem o encaixe ali do tampão, ó. Não sei se tiraram, mas... Mas ele tem o encaixe ali do tampão. A cobertura aqui. E aqui eu não achei. Uma iluminação traseira aqui também. Que na verdade essa iluminação é para os ocupantes de trás, né? Aqui deveria ter outra e não tem. Na verdade eles pegaram a de 7 e retiraram os bancos traseiros. Aí ficou de 5. Entendeu? É a que eu imaginei. E aí, gostaram da LTZ? Ou da LTZ? Da LT? Ficou bom? Apoio de cabeça para os três ocupantes. Cinto de segurança também. Né? Provavelmente acho que a versão para taxista que mais vai vender. Eu não sei se vai... Não sei também. Tem gente que gosta de mais conforto, vai pegar até a LTZ, né? Enfim. Mas eu curti bastante essa versão aqui também. Olha aí. O que vocês acharam? Vou mostrar ela aqui mais um pouquinho. Rack de teto. O legal é que ela já está vendo toda full LED, né, galera? Olha aí. Essa cor azul. O que vocês acharam do carro? Bem da hora, né? Bom. Vou finalizar o vídeo. Fazer daqui de fora mesmo, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.